Carlos Eduardo Alves, em companhia dos seus correligionários, cumprimentou os eleitores do bairro de Brasília Teimosa em caminhada política. O candidato do PDT fez a segunda visita ao local em menos de duas semanas. Eu conheço bastante Brasília Teimosa, Brasília Teimosa conhece bastante o prefeito Carlos Eduardo e vai ajudar a gente a chegar ao governo do Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira, a agenda do candidato do PDT ao governo do estado, Carlos Eduardo Alves, foi a seguinte. Pela manhã, ele visitou a exposição da Cientec e da SBPC no campus da UFRN. À tarde, se reuniu com a coordenação de campanha no bairro de Floriano Peixoto e à noite participou de caminhada nos bairros de Brasília Teimosa e Rocas. Nesta quarta-feira, Carlos Eduardo acompanha a candidata à presidência Dilma Rousseff.